O Didi, dá carrinho não, cara. Não dá carrinho não, vó, vó. Amarelo isso, vó, vó. Vigar com as suas vidas, busquei eu, que vou passar. Ah, até boi, tamoi, Didi. Ah, tô seguida passada, me respeita. Pra onde esse jeito aí? Ah, eu vou lá conhecer os pais da minha namorada, né, pô? Ah, hoje é namorada, né? Conheci outro, tá namorando já, tá certo. Ó, não vai mentir pros veios, hein? Não vai mentir pra eles, cara. Só vou falar a verdade sobre a minha pessoa. Só vou falar o meu talento. Quero saber que mentira tu contou pra ela que ela te convidou pra ir na casa dela. Mentira, que mentira, esse cara é invejoso. Tá, dá licença, que agora eu vou lá meter a passada no amor. Boa sorte lá. Será que ela não tem uma irmã? Você e eu... Se ela tiver uma irmã sem panturrilha, eu te apresento. Ah, tá baguado aí, tá baguado. Vai meter ninguém, é sério, então. Ah, continua esse. Não guarda carrinho, cara, joga grandinho. Deixa eu olhar o pô. Amarelo, juizó. Chuta! Chuta! Nossa, nossa. Moça, moça, tudo bem? Tudo? Nossa, que linda você é. Com todo respeito, né? Só podia me dar uma informação? Pode falar. Qual é o caminho mais fácil pra eu chegar no teu coração? Sai daí! Ô gatinha, espera aí. Vem conhecer minha passada aqui. Segura, né? Pô, desculpa, desculpa. Pô, desculpa, desculpa. Pô, desculpa o quê? Mas tu jogou aonde? Pô, que que é isso, cara? Que falta de educação é essa, rapaz? Que falta de educação? Ainda bem que o meu seguro de vida é de milhões, né? Meu Deus do céu. Pô, o cara anda na rua enquanto os juvenil aí. Pô, Juvena. Ah, segura. Pô, cara, vem trombar comigo dentro de campo. Aí, ó. A parede aqui, ó. A parede. Ó o pivozão que eu faço, ó. A parede aqui. É aqui, é aqui. O estilo, né? O estilo. Porra. Pô. Porra. Pô. 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 Entra! Oi, tudo bem? Nossa, eu estava morrendo de saudade Meu coração estava... Sabe que meu coração não é acostumado a bater acelerado Porque eu sou um cara muito tranquilo Ainda mais a frente do gol, ai o coração quase para de bater Nossa Mas vamos entrar Por favor Entra aí Excuse me Essa é eu também Eu falo os idiomas Tá sozinha? Não, a minha irmã e meu pai deram uma saídinha Ah tá, vão demorar será? Olha, não sei, saíram, não tem nada para chegar Ah tá, coisa boa E aí, você encontrou fácil aqui? Sim, sim, bem tranquilo, só o bairro ai Tem umas pessoas que eu vou te falar Cara, trombei com um cara ali O cara chegou me jogando cotovelo Não, eu estava jogando Nossa, que estranho, o bairro é bem tranquilo Não, ele bateu na parede aqui Bateu na parede e quase caiu, né? Não é mesmo? Não, mas... Vamos falar da gente, né? Pois é, então nós temos que ir por parte, né? Ah, claro Tu tem que falar com o meu pai também Ah, mas ele vai aceitar, né? Porque qual pai que não quer ver a filha namorando um jogador, né? É que ele é meio brabo É? Ah, não, tem que ver Estressado Não, a cada zagueiro que eu joguei Que os caras querem meter uma passada ai Eles tem que dar uma segurada também, né? Jogou muito para se estressar, né? Então tem que ver com ele, né? E ainda mais com o gerro dele, né? Vai dar certo Vai dar certo Vai sim Tá, e afinal o que que tu faz? Eu faço gol Eu sou jogador Ah, tu é jogador? É, eu sou jogador Aí, nossa, minha história é muito longa, né? Se eu te contar tudo aqui, vem dizer que eu vou ter que morar contigo aí para contar toda a minha história, né? Mas faço gol Faço gol O mais importante, né? Faço gol Não, mas sou jogador Passei por vários clubes, né? Na verdade era para eu estar na Europa já Mas daí devido a lesões, né? Também empresários, sabe como é que é, né? Sim, é complicado vida de jogador, né? É, é difícil É difícil para quem não tem o dom, né? Para eu que nasci com o dom, nessa, Deus, é fácil, né? É aquela coisa, quem me vê jogando pensa que o futebol é fácil, né? Sim Porque eu tenho muito talento, né? Mas eu sempre gosto de ser humilde, né? Sim, eu vejo É, mas enfim, agora eu estou aqui, tenho várias propostas, né? Várias propostas, né? E uma das propostas também é, além do futebol, é seguir uma vida contigo, né? Sim Sabe como é que é, né? Que sabe a gente Tá, então vamos com calma, tem mais calma, né? Vai bem assim É, nós vamos Ah, onde é que é o banheiro? É, aqui Eu vou rapidinho ali, tá? Vou sentir o português Vou sentir o português Não, tá louco, olha O que que deu, Ana? Não, tu não acredita que tinha um tarado no meio da rua? Ai, não acredito Sim, eu tô cantando como se fosse a coisa mais normal do mundo Tanta mulher na rua foi dar em cima dela, né? Tô explodindo de raio Ui Olha, hoje, que dia, que dia? Nossa, o que que deu, pai? Tu acredita que encontrei um mau caráter, grosseiro, filha de uma ali na rua? Não acredito Acho que dessa eu escapei, né? É As pessoas não têm metido a boleira, a jogador Ai, eu não acredito, cara Hoje eu venho ao pai dela Meu Deus Acho que eu vou deixar morar no banheiro Vou preparar o churrasco pra nós agora Que eu me sigo nas paletas dele Olha, incrível Vou lá pra cima Nossa Preparar o meu churrasco também Vai acabar um pouco Meu Deus do céu Vem aqui Vamos lá Vem aqui Vamos lá Vamos lá Vem aqui Vamos lá Vem Vem Sim, vamos, vamos Vem 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 Vamos, né? Ô, o que que foi? Não, nada, nada Um pouquinho amafado, né? Que eu tô acostumado com a neve, né? Nossa, mas você tá suando Não, não Não, mas tá nervoso Não, não, que isso Tô Ah, é melhor eu ter que, eu tenho que ir embora, tem um jogo importante amanhã, aí eu tenho que ir embora, né? Mas o que esse cara tá fazendo aqui? Esse é o sapato que eu coloquei lá na rua! O que é que ele joga? Vamos lá na rua! Vamos lá no espelho! Eu te pego, eu te pego! Eu te pego! Nunca mais volte aqui se eu sei ver agora! Minha filha, como é que tu me traz um cara daquele pra dentro de casa? Pai, eu conheci ele no mercado, parecia um sujeito do bem, legal... Mas o que ele faz da vida? Ele me disse que ele é jogador de futebol, me contou toda a história dele, que jogador... Daquele tamanho? Impossível! Só se ele comeu a bola! Meu Deus! Não tem como isso! Se eu pego ele hoje, hoje o churrasco ia ser porco no rolete! Só no Miguel! Só no Miguel! Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel! Só no Miguel! Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi! Baixa a bola, Juvenil! E deixa do teu caô! Joga-se aonde, hein? Respeito que por... Tchau! 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 Tchau!